Já recebeu o 13º? Sabia que a maioria da população deve usar o dinheiro extra pra pagar dívidas, gente. É, infelizmente. E tem vaga de estágio no Google. Oi Marília, fala aí pra gente. Oi Luciana, oi Lucílio, oi pra você que acompanha o Jornal do Meio Dia e eu tô chegando agora com oportunidade, viu? O Google anunciou o programa de recrutamento de estagiários, é isso mesmo. Se você tem interesse em trabalhar nessa empresa que é uma das maiores da comunicação, você pode se inscrever. Olha só, o processo seletivo, assim como o próprio estágio, vão ser realizados de forma virtual. Essa é uma ótima oportunidade pro país inteiro participar desse novo estágio. E olha só, um dos requisitos é de que o interessado se forme entre dezembro de 2021 até março de 2022. E claro, a empresa pede ainda que as pessoas tenham fluência em português e em inglês. Uma ótima oportunidade. E olha só uma próxima notícia. Foi paga a primeira parcela do 13º salário, viu? O bolsinho tá cheio e olha só. O comércio espera que a gente gaste esse dinheirinho extra nas compras de fim de ano. Mas algumas pesquisas mostram que o brasileiro vai gastar esse dinheiro, sabe com o quê? Pagando boletos. Isso mesmo, triste de ser adulto a isso, né? A gente vive pra pagar boleto. Mas seguimos, né? A gente se vê. Seguimos sim, Marília e telespectadores.